É este o estado em que está o Vimarãense, que foi esfaqueado em Urgeses na madrugada da última segunda-feira. A família promete levar o caso até às últimas consequências. Espero que seja feita justiça, porque o que aconteceu hoje ao meu marido pode acontecer a mãe a outra pessoa ou até matar. Porque foi no rosto, se fosse na garganta, tinha um morto, infelizmente. E estamos aqui para alertar que, de facto, isto acontece. E que é mesmo à nossa beira, porque ainda por cima estamos com medo porque é o nosso vizinho. É perto, é muito perto da nossa casa. E estamos com você aí. Agora ele está no hospital, mas quando regressar, se voltar a ir a pé ou se quiser ir a pé, vai com medo. Porque sabendo que se ele for sair, se ele sair da instituição onde está, se sair vai encontrar. E vai com medo porque ele sabe que ele mora ali. O caso aconteceu esta segunda-feira por volta das seis e meia da madrugada. Como foi a altura do Natal e pronto, vamos fazer um bocadinho de exercício, vou a pé. E eu, não, eu até lhe disse, não, não vás porque o tempo está assim no voeiro, está a chuva, não vás. E ele disse, não, não faz mal, também refresco, vou. Vim a descer o castanheiro, depara-se com o senhor que vem em direção a ele. Ele tenta se desviar para o outro lado da rua. Ele vai contra ele, diz-lhe bom dia e dá-lhe uma facada no rosto. Por norma, as pessoas vêm no passeio, não vamos com a intenção de magoar nem ferir ninguém. E ele nunca pensou, passa tanta gente, ele ficou todo atrapalhado. Quando ficou, virou-se para ele e disse-lhe que, visto o que me fizeste, ele tratou-me mal, deu-se dentro de casa e fechou a porta. Entretanto, chamou, veio a polícia, veio os bombeiros e eles levaram para o hospital. Em Braga, a operação plástica foi bem-sucedida. Ele disse que era normal a cicatriz. Disse também que ficava fininha, mas que ia ficar com cicatriz, claro. E em relação aos dentes, a parte de cima não tem dentes nenhum, vai ter que pôr, não é? Porque estão todos partidos. O impacto do bater foi muito grave. A zona do rosto, esta zona aqui e o maxilar dos dentes, principalmente foi isso. Tem o rosto marcado. Agora segue-se um longo período de recuperação. Se recuperar bem, ele diz que entre quatro dias vai embora. Quatro dias vai embora. Mas em princípio vai ficar, se calhar, até o fim de semana e logo a seguir veremos. Quando é que ele poderá regressar o trabalho? Disse bem final? Não, não disse, mas que tem uns longos meses pela frente, de recuperação. Porque não tem dentes e tem que fazer a parte da cirurgia dos dentes. O médico só disse que, de facto, tinha uns longos meses. Quantos dentes é que partiu? Olha, não sei a quantidade de dentes que partiu. Sei que em cima não tem nenhum. Partiram todos. Os únicos que têm são os molares, mas estão laminados. Porque a lámina cortou-lhes e eles estão laminados. Agora, em baixo, tem dois. O médico disse que tem dois. Não estão partidos, mas abalou a raiz. E se ao abalar a raiz, vai ter que os tirar, porque eles provavelmente vão cair ou vão doer. Por isso, tem que tirar, tem que tratar desses dois. Podem não sair já, mas que mais tarde, sim, tem que os tratar. Por tudo isto, a família do homem agredido em Orgeses pede justiça. O processo nós sabemos que está no Ministério Público. Vamos agora, eu fui à polícia, saber e ele vai nos dizer. Pronto, estamos à espera que nos diga que o Ministério entre em contato connosco. Mas, entretanto, nós vamos ver se conseguimos interpelar e ver se metemos um processo. Porque, de facto, isto não pode acontecer, não é? E é muito grave. O meu marido está mesmo muito mal. Esfaqueado em Orgeses por um homem que sofre de perturbações mentais, o agredido deve ter alta no início da próxima semana, depois de ter sido submetido com sucesso a uma cirurgia plástica no rosto.